Eu não consigo esquecer, dói demais, entendeu? E eu não consigo trabalhar, não consigo fazer nada. Perdi mais de 32 quilos e o que eu quero é justiça, que o Estado se pronuncie, porque se ela estivesse presa, nada disso tinha acontecido, entendeu? Então deixaram elas ao léu para acontecer o que aconteceu com minha filha, porque não foi um crime qualquer, foi um crime brutalmente, entendeu? E isso me dói muito, eu não consigo dormir, eu não consigo fazer absolutamente nada, eu só quero justiça, que a justiça seja feita e que todas as autoridades vejam a minha situação, porque até agora não resolveram nada, não me procuraram para nada. Olha, pelo amor de Deus, eu sou um ser humano, eu sou mãe, uma mãe que clama por justiça, porque já vai fazer quatro anos e nada, ninguém me recebeu, ninguém falou comigo, ninguém resolveu nada, eu só quero um pronunciamento, que me procure a governadora do Estado, Raquel Lira, olha aqui para uma mãe clamando por justiça, pelo amor de Deus, que se resolva o mais rápido possível, porque eu não aguento mais, não aguento, é muita dor, é horrível, eu sinto muita falta da minha filha, era tudo que eu queria ter ela do meu lado. Inclusive, essa imagem que está no ar, é no dia em que as duas adolescentes foram apreendidas, elas foram extremamente agredidas, agressivas com a nossa equipe de reportagem, inclusive a de cabelo curto, a que foi responsável pelas facadas, chegou a tentar me agredir, me xingou, enfim, mostrou um comportamento extremamente violento, não só com a minha equipe, mas também com as outras que estavam lá, a outra também foi bem agressiva, a mãe citou que elas estavam detidas, estavam na FUNASE cumprindo a pena, só que uma deu cobertura à outra e as duas conseguiram fugir, ou seja, ela acredita, a mãe, que se fosse o Estado guardando elas na FUNASE, a filha não teria sido assassinada, é isso, dona Gerlano? É isso, nada disso tinha acontecido, entendeu? Então, como o Estado deixou elas na rua, exauléu, duas assassinas perigosas, entendeu? Para chegar até esse ponto, entendeu? Então, tem que ser resolvido. Uma jovem bonita, estou vendo aqui na sua camisa a foto da sua filha mais velha, que na época tinha 14 anos. A gente também está exibindo algumas fotos dela aí na tela, bonita, cheia de sonho, inclusive, comentava com a senhora que queria ser policial militar. Ela queria ser policial militar porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade, terminei meus estudos muito tarde e eu queria ser policial, terminei meus estudos com 28 anos, ela disse, mamãe, então eu vou dar um orgulho à senhora, eu vou ser policial. Para a senhora, né, ter orgulho de mim e eu ter orgulho da senhora, entendeu? E o meu sonho é ser policial. Só que ela não conseguiu ser, né, porque duas assassinas fizeram do que fizeram com minha filha porque não prenderam elas, deixaram elas à vontade na rua, entendeu? E é isso. O que eu quero é justiça, que o Estado se pronuncie, que me procure, fale comigo, entendeu? Porque eu sou mãe, é uma mãe que está clamando por justiça e eu não aguento mais. Já vai fazer quatro anos e é de doer o coração. Eu não como, eu não durmo, é muito difícil, eu não consigo nem trabalhar. Inclusive, eu vim do meu trabalho, né, não consigo trabalhar. Eu quero que o Estado se pronuncie porque eles estão completamente errados. É isso.